MÚSICA 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 Agora são 10h45 no horário local aqui em Chicago, o equivalente a meio-dia e 45 no Brasil. Hora de deixar as malas no hotel e conhecer essa cidade linda, que tem cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes, a terceira mais populosa dos Estados Unidos. MÚSICA Feito o check-in, hora de explorar a cidade. Chicago, o programa na moda chegou. Vem com a gente! MÚSICA Decidimos começar o tour com um lugar rico em cultura e digno de bons sorrisos. Navy Pier é o lugar certo para quem busca diversão e está entre as 50 atrações turísticas mais visitadas do planeta. Além de cinemas e teatros, um parque de diversão espera por crianças e adultos, com uma roda gigante de 45 metros de altura. MÚSICA Claro que a gente deu uma voltinha, ou melhor, voltona nessa roda gigante. A vista da cidade lá de cima é uma das mais bonitas. MÚSICA Próxima parada, Millennium Park, o famoso Parque do Feijão. Não é difícil entender por que ele recebeu esse apelido, né? O nome da principal escultura do parque, na verdade, é Cloud Gate, uma tradução livre, Portão das Nuvens. Ela foi escolhida numa competição de design. É como uma gota de mercúrio, onde é possível enxergar os arranha-céus da cidade, de forma refletida e distorcida. MÚSICA Chicago é referência em mobilidade urbana e também em arquitetura. Hoje, os arranha-céus dividem espaço com os prédios que mantêm os traços do tempo. A cidade teve o primeiro arranha-céu da América do Norte em 1885. MÚSICA Hoje, o Willis Tower, conhecido antes como Sears Tower, é o prédio mais alto dos Estados Unidos. Tem 445 metros de altura. E foi lá de cima que a gente fechou com chave de ouro o nosso tour no famoso Skydeck. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri